E aí galerinha, boa tarde, são meio dia e 43, estamos aqui na SP 150 do estado de São Paulo E essa aqui é a rodovia Anchieta, que vai pro litoral de São Paulo, vai pra Santos Hoje é dia 31 de janeiro de 2015, caminhões só é permitido descer pela rodovia Anchieta Eu vou fazer em dois vídeos, vou gravar aqui o começo aqui com a câmera atrás Depois eu vou gravar com um painel, mas eu acho que hoje não vai tá muito bacana não Porque tá muito neblina, tem muita acerração, não vai dar de ver legal as imagens não Mas vamos fazer a pedida galera aí, o trecho aí da Anchieta É uma serra bastante sinuosa, muito forte, muitos radares, pontos bem difíceis de ultrapassagem pra caminhão Pelo que eu fiquei sabendo, tá sem energia elétrica nela todinha hoje aí, ou seja, não tem luz nas túneis E passei poucas vezes aqui, acho que umas 10 vezes, talvez menos Porque a gente quase não faz essa rota pra cá Mas já conheço a serra, já passei, já desci É uma serra que tem que descer bem devagar Porque ela aquece muito os tambores de freio Veículos pesados descem aqui da frente As curvas são bastante fechadas Praticamente bem difícil de ultrapassar E fora a movimentação de automóveis e outras coisas, né Então ela tá, é bem, bem perigosinha essa serra aqui Perigosinha não, né, bem perigosa Ó, já tem um aviso aí que a túneis tá tão sem luz Vários avisos pros caminhoneiros, sexto em carga, acidente, etc, etc É uma rodovia que é antiga, né Desde a época do império já Tinha o descobrimento de São Paulo aí A colonização de São Paulo começou por aí pelo Porto Santos aí Vem se estendendo pra São Paulo E veio por aí subir essa serra aí, tudo por essas dali Então, essa estrada, ela não é uma estrada que foi projetada Ela se criou há muitos anos Por isso ela é bastante sinuosa, né Porque na época se usava muito cavalo, mula, essas coisas erradas aí E o pessoal era trilha mesmo, né Que iam fazendo aquelas curvas e foi virando estrada E acabou virando rodomínio É uma serra de muito barranco, muitas pedras E tem uma paisagem fantástica de ver Se vocês verem num dia iluminado, assim, de sol bonito É encantador, muito encantador E é uma pena que hoje aí não vai dar pra ver legal aí Porque tá muito deblinado, né Mas é... é muito bacana a serra Eu tô gravando em HD Então o espaço vai ser meio curto A questão preenche demais a memória aí Mas vamos tentar ver o que dá pra nós fazer aí Vou fazer esse trecho aqui No primeiro vídeo Até pegar realmente o início da serra Que aqui ainda não iniciou E depois no meio da serra eu vou fazer um... Um outro vídeo Tentar fazer um outro vídeo De uma forma diferente Vamos ver no que vai dar É uma pena Porque tá... A opção de eu estar indo por aqui hoje Porque... A nossa rota é BR-116, né Que é a Rescutei Curto Serra do Cafézão Mas tem acidente lá Então... Tá com 28km de serra São praticamente 13h da tarde E 13h das 6h da manhã lá É um pouquinho mais longe Mas é... Vou evitar de ficar parado lá 6, 7h da serra do Cafézão Serra do 90 E vou tentar sair por aqui Pra sair lá em registro Praticamente lá no posto fazendeiro Vou pegar a manuel de Nóbrega ali É... Tô carregado com 34 toneladas Bem pesado A borda do Scania R440 Opticruise Câmbio automatizado 12 margens E... Tá terrível, óbvio Muita neblina Atenção redobrada Distância Perigo de engavetamento Etc, etc, etc Porque... Tempo assim... Você tem... Muito... Muito pouco espaço pra você Friar Essa supergerada toda Tempo tomar um pouco de cuidado Não sei devagarinho Daqui um pouco a gente tá lá Mas tá muito envenenado Eu acho que eu vou fazer ela Com a câmera atrás mesmo Porque... Se eu colocar na frente Não vai dar pra ver Não vai dar pra ver nada mesmo Vamos deixar ela por aí Ver o que dá Aqui passa muitos caminhões container Passa caminhões safra É movimentadíssimo Serra é muito movimentada É... Dá muitos acidentes Dá muito congestionamento Época de litoral Essas coisas Então... Vamos no sapatinho aqui Que a gente vai chegar lá Pelo menos Estando andando Tá melhor que a Serra do Cafézala Já ativei o freio motor No máximo Tô descendo aqui Numa... Agora eu tô no modo AB Numa oitava Não tá muito ativado Vou baixando gradativamente Baixei no... Estou no modo AB Numa sétima E... Até ele tem 5 km por hora Essa rodovia Ela permite no máximo aí 50 km por hora Ela é muito sinuosa Tem trechos aí Que você tem que Comer faixa Porque não passa o caminhão Braca de um... É... Proibido mudar de faixa Constantemente Vários radares O trecho dela todinho é... Velocidade de ser 50 km por hora Pra um caminhão Não tem como você descer mais que isso É um maluco aí que desce O Brasil vai ter que dar mais enchido de radares Não adianta Então numa sétima Seria uma sétima reduzida 35 km por hora Radares Pontos de ultrapassagem muito pouco É uma região muito bonita, galera É uma das serras mais bonitas que tem no Brasil Assim Mas é... Olha aí, ó Aqui você viria tudo lá O imigrante Tudo A arquitetura da pista Por cima Mas é toda neblinada Você vê nada praticamente A pista é bastante molhada Isso dá um risco muito enorme De... De você... Deslizar o caminhão Aqui pra baixo É tudo precipício Então o risco aí de você Fazer um deslizamento Dar um L aí É bem maior Então desce bem devagarinho Eu caso eu perceba Algum deslizamento da carreta Eu dou uma acionada aqui No freio maneco da carreta Posso até dar uma seguradinha aqui, ó Sem problema Esse pício me falto aqui Chovendo Devagarinho 20, 30 por hora Eu tô bem pesado Vejo como os caminhões passam Raspando um no outro É um espaço muito curto O cara tá vazio Tá leve Ele passa rapidinho Retorna à faixa da direita Mas é... A pista é muito estreita Vira e mexe Tem um pedaço de espelho Quebrado aí Porque... O cara não tem muita paciência Aqui é muito lindo Essa área que você vê Só que hoje você tá vendo Só branco aí Porque não tem como Vocês avistarem nada lá Tem uma área de escape Aqui na frente A área de escape Caso você perca o freio Você pode usar essa área Pra não se deslanchar Pela serra abaixo Tá correndo muita água E dessas cachoeirinhas O tempo tá bastante úmido Tô descendo numa cesta reduzida A 30 km por hora Bem tranquilo Sem aquecer o freio Sem utilizar o freio mecânico Apesar o freio motor Com um leve estoquezinho No freio mecânico Assim Pra não deixar ele embalar demais E... Ainda não tô usando toda a eficiência Do freio motor Eu poderia usar ele mais ainda Se eu baixar aqui Pra uma quinta Agora ele foi Toda a eficiência dos freios 100% Sem problema Só fala que freio de scanner Motor é ruim Não é É só saber utilizar Aqui é uma área de escape Caso você perder o freio Você se joga aí Vai ter uma caixa de brito Que segura o tempo em trem Então tem que... Mas não quero usar não Deixa ela lá quietinha Sem uso Vamos ficar por aqui O sapatinho Vista bastante lisa Óleo Simuosa Aquecimento de roda Carga pesada Carga alta Adrenalina 1000 Sensação De atenção Bem cuidado Tô fazendo um exemplo Que deve ser seguido Faça o que eu digo Não faça o que eu faço A serra ainda tem mais 12 km pra frente Então já é um aviso Que você ainda vai precisar Muito freio Então aqui ó Tudo branco Mas tá tudo fechado Aqui já passa Do limite de São Bernardo Pro campo de São Paulo Pra Cubatão E... Não teste Não teste Suas habilidades Seu caminhão encerra Isso aqui não é Não é brinquedo não Então não custa O tempo é Se é que se pode Ser a perda de tempo É insignificante Pra você descer devagarinho Você vai ganhar muito pouco tempo É um Tipo de uma parada De um cafezinho praticamente Então não há motivo Pra você descer Que nem louco A pista é Chuva fina Bem molhada Risco É alto Esse pessoal que tá passando Por mim Tá tudo vazio Se tivesse carregado Estaria uma velocidade Mais ou menos Que a minha Tô Utilizando apenas O freio motor Uma cesta Velocita Metade das marchas Do caminhão Praticamente Sem problema Sem utilização Do freio mecânico É O clima também ajuda Dá pouco aquecimento Das rodas E Você estando devagarinho Você tem condição De segurar o caminhão Qualquer coisa que aconteça Às vezes um acidente Ele na frente Parado Uma fila E se você descer A serra Utilizando muito freio Embora você esteja Dominando totalmente A serra Você utiliza Muito freio Muito freio Você O caminhão Ele tá segurando Mas se realmente Você precisar Parar imediatamente O caminhão Em 15, 20 metros Você não vai conseguir Parar o caminhão Eu tenho certeza Absoluta disso Se você tiver Carregado Pesado Descendo aqui Utilizando freio mecânico Constantemente Com aquecimento Alto na roda As lona envidrada E Uma carga Muito pesada E você Por exemplo Fazer essa curva Que tiver tudo parado Você vai bater Vai bater Porque você Não vai conseguir Entrar o caminhão Então É recomendado Você utilizar O mínimo possível Do freio motor Para que seus pneus Para que seus tambores Estejam frios E para que você Tenha condições De não emergir Ah, mas pode não dar Pode não ter nada Mas você tá com segurança Se você Precisar realmente Parar o caminhão Eu, por exemplo Se eu precisar parar Agora o caminhão Aqui, ó Eu tô a 30 por hora A 4 metros Eu paro ele tranquilo Sem problema nenhum Agora se eu vier Com os freios quentes As lona Pegando fogo E eu tiver que parar Aqui eu não vou parar Não, galera Aqui do outro lado Passa a pista subindo Então Mas como é que eu faço Jair? Desce devagarinho Coloca uma marcha pesada Ó, eu tô numa quinta Reduzida Desce a marcha Desce devagarinho Coloca uma marcha pesada Que você não vai precisar Usar o freio motor O freio Mecânico Do caminhão Vai deixar o caminhão Praticamente segurar No motor Ó Ouçam Ele vai segurar Praticamente Nessa marcha E no motor Eu não vou ter problema nenhum Eu vou chegar lá embaixo Eu posso pôr a mão na roda Eu tô com 34 toneladas Eu posso fazer um desafio Pra vocês Que eu chego lá embaixo Na tecida da serra Eu vou lá e Põe a mão na roda Que não vai tá quente E vou descer com segurança Esse negócio Se você descer Embalando E freando Embalando E freando Embalando E freando Dá superaquecimento Nas lonas Dá superaquecimento Dos tambor E você chega lá embaixo Com as rodas Pegando fogo E Às vezes você pode Deparar com um acidente Qualquer coisa Uma barreira E Você estando com o freio quente Você não vai conseguir parar Eu já fiz vários vídeos Falando sobre isso Já fiz vários vídeos Contando No meu canal No Youtube Tem muitos vídeos Explicando sobre Descida de serra Descida de serra Não tem segredo galera É devagar Marcha pesada E devagarinho Só Não precisa ter medo De descer serra não Se você No começo O pessoal começa a zoar Um pouco com você Porque O cara tá lá Segurando O pé de breque Não importa O importante Que você tá descendo Devagarinho Tá descendo com segurança Então Descer serra Não há segredo nenhum Você Desce devagar Não marcha pesado Se você Vê que o caminhão Tá embalando Vai reduz a marcha Novamente E vai Deixando ele Fluir Fluidemente Porque tem um detalhe Se o caminhão For de câmbio O caminhão For de câmbio Você O caminhão Começar Por exemplo Você tá numa sétima Na oitava E o caminhão Começa a embalar E de repente Dá uma fila Você quer jogar Uma terceira Sem chance Você não engata não Não vai engatar Você vai Se vascar todinho Vamos passando Primeiro túnel aqui Túnel bem apertadinho Vamos ver se bota aí Os brutos aí Obrigadão Vamos liberar um pouquinho Aqui Passar mais rápido Para evitar de Ficar exposto Aqui dentro Desse buraco Então como eu falei Galera Eu tô descendo Uma oitava Na sete Terceira Desce de algum Eu Jogo uma terceira Ele não entra não Dependendo da velocidade Que você tá ali Você não vai entrar Você vai Quebrar a caixa E não vai entrar Vocês podem notar Que a serra Ela Não tem onde Acostamento Para você parar É um sinal Que você tem que Ter mais atenção Ainda Porque se aconteceu Qualquer coisa No veículo aqui Eu não tenho onde Encostar o caminhão Eu tenho que parar No meio da pista E vai dar Vai dar problema Vai vir caminhão Atrás Vai vir Caminhão com o vado Aqui atrás Vai bater Atrás de você Então Desce devagarinho Para você descer Continua Principalmente Com chuva Há muito Muito óleo Pro tanque Fica muito Implenado Dos caminhões Às vezes Tá com o tanque Cheio Fica muito óleo Na pista Resíduos de graxa Caminhões velhos Passam muito caminhão Puxando contânio Muito caminhão velho Jacarezão Fenemezão Esses Mal cuidado Que tem vazamento De caixa Vazamento De diferencial Então vaza muito óleo E o caminhão Força muito o motor Dá uma Uma forçada maior Na Como você pode fazer Nas vedações Do motor E aí começa a se espingar Óleo Por tudo que é canto E aí É perigoso Mais um túnelzinho A galera tá contente Gosta de passar por aqui É uma pena Que hoje tá muito Muito nublado Não vai dar pra ver Legal aí Mas Vai pra sentir Um pouquinho aí Descendo tranquilo Sexta reduzida De boa Trinta e cinco Quarenta Quarenta e cinco Km por hora Até agora Não passei Não deixei Passar do Pelo de cinco Pisei Duas ou três Vezes Do freio Mecânico Bem suavemente Bem levinho Tô utilizando Somente o freio Motor Sem estresse Não há necessidade A serra Pede Com a seda Devagar Ó Víglos Combinado Trinta Km por hora Tem que descer Devagar Espaço É muito Muito Curto As curvas Serra A qualquer momento Você pode ter Uma surpresa No meio dela Então Correto Descer devagar Né Aí ó Suave Suave Não tem coisa Melhor que você Descer Serra Nem que você Desse Cuidado Devagarinho Sem problema Nenhum Móvel Móvel de medo Descer Serra Não Não Descer Devagarinho Usa uma marcha Pesada Vai descendo Trinta e quarenta Por hora Não tem segredo Gente Não tem segredo É só descer Devagar Ah mas eu morro De medo Já entendo Não parar Claro que não vai parar Se você descer Que nem um louco Você não vai Ter condição De fazer nada Se descer Devagarinho Você tem domínio Do caminhão Você tem menos Desgaste Você não tem Tensão Não fica tenso E o caminhão Vai deformindo Como se tivesse Num estacionamento Bem de boa Suave Sem esquentar a cabeça Sem tensão Sem nervosismo Coloca uma marcha É mais ou menos É mais ou menos É mais ou menos isso aí Ele vai trancar ali A saída E os próprios gases Que sairiam Do escapamento Que vai ajudar A reter A força do motor Vai segurar O motor É por aí Deixar isso aí Para os técnicos Explicar Eu só estou explicando Para vocês Você não precisa saber Esse negócio De técnico De não sei o que É desce devagar Marcha pesada Descer devagarinho Evitar usar o freio Mecânico Se tiver que usar Não tem problema não O freio foi feito Para usar Você não pode Descer com o pé Atolado No freio De lá Lá de cima Tem parte da serra Porque tem uma hora Que ele vai Esquentar É a mesma coisa Que tiver uma correia Imagina Já está parecendo Santos Olha o tamanho De precipício Tem que fazer isso Mesma coisa Que você tiver Uma correia Você já viu Uma correia Assim Você vai lá E coloca o dedo Você dá uma colocadinha E tira Dá uma colocadinha Na correia E tira Não vai te acontecer nada Se você for lá Colocar um Segundinho E tirar o dedo Agora vai lá E coloca o dedo E fica segurando Na correia Segura o dedo Na correia Pode te queimar o dedo Vai te queimar o dedo Vai comer teu dedo Vai quebrar teu dedo Esse é o mesmo procedimento No freio Entendeu Você fica ali Com o pé segurando ali Ele vai esquentando Vai esquentando Vai esquentando Até uma hora Que ele não Pega fogo É o mesmo procedimento Você tá com o dedo Na correia Então se você vai lá E dá uma apertadinha E tira De novo Beleza Não tem problema Mas eu procurar E evitar o máximo Uma outra área De escape Tem caminhão Que desce a serra aí Que a roda vem Que fica pra pegar fogo Uma serra Quantos e quantos caminhões Que eu já vi pegando fogo Que serra Pela impaciência Do motorista Motorista velho Sabe Motorista antigo Sabe que serra Desce devagar Tá cheio de professor Aí na comunidade No YouTube Que sabe disso Motorista sabe Que serra Desce devagar Que você não vai ter problema nenhum Agora tem gente Que não tem paciência Quer acompanhar Os outros Uma linha vai com as outras E desce Desce Pega fogo na roda Pega fogo no site Eu aposto com vocês Que eu desço lá embaixo Vocês vão dar de parar Eu vou lá E ponho a mão Na roda do caminhão Desci a serra de Santos Hoje no caso Com 34 toneladas Eu vou lá E ponho a mão na roda Põe a mão no cubo Se bobear O cubo vai estar Um pouquinho quente Porque é natural No freio Mesmo você estando Rodando ele Em linha reta Qualquer pisadinha Ele já Mantém aquele calor Nele Natural dentro Enquanto você freio Mas eu vou lá E ponho a mão na roda Eu tenho que segurar a roda Sem nenhum problema Mas por quê? Porque eu estou descendo devagarinho 30 por hora 35 Ah, mas 30 por hora E daí? Eu quero descer 30 por hora Qual o problema? A serra Ela É o seu medo Você desce até Onde está teu medo Você não tem desgaste Se você não desgasta o caminhão Você dá Aí, ó Que boa Suave 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 Sem problema Tranquilo Embora Aqui, por exemplo Já faz Quase 15 minutos Que a gente está rodando a serra E se tiver um acidente Aqui agora Na frente Daquela curva ali Me explica E você vem bombando o freio lá de cima Chega ali E você não para, meu querido Você não para Isso não é aerotruque de videogame, não Ele não para Ele vai descer Vai empurrar o outro Vai bater Porque você veio fuçando No freio lá de cima Até aqui embaixo Chega aqui A roda está Chega até incandescente 400 graus Ali, ó O tambor de freio Chega aqui Não vai parar nunca Tem uma fila aqui Você vai ter que jogar para o barranco Vai jogar para o outro lado Vai dar L Vai tombar Porque você acha Que você para Mas faz o teste Para ver se você para Você não para, não Você está indo aqui O caminhão está beleza Segurando Mas tenta parar agora Aqui em 10 metros Para você ver se para E eu paro Porque desce devagar E meu freio está bom Mas se você ver Embalado de lá Você não para, não Você é sossegado Você vai descer devagarinho Com paciência Não vai ter problema nenhum, não Valendo para vocês Estou contente Está conseguindo descer por aqui Não vou ficar lá naquela serra Espero que tenha tudo certo Já estamos quase terminando Aqui a serrinha É uma serra Bem sinuosa Como eu já falei para vocês O tempo dela O tempo inteiro é curva Com as curvas de Santos Como diria o Roberto Carlos É Estrada famosa Em música Em poesias Em Em vários livros Literatura É uma Uma rodovia bem famosa Eu Lamento aí não estar Um dia bonito Para que vocês possam ver Então eu ia pôr aqui na frente A câmera Mas Não ia dar para ver nada mesmo Então eu deixei ir atrás Tranquilo Sexta Sétima De boa Eu uso O motor A meu favor De freio O motor Ele Na serra Tem que ser usado A seu favor Para segurar o caminhão Você não vai ter perigo De dar L Se você tiver 30 por hora 40 por hora Você não vai dar L não Eu te garanto Que você não vai dar Ah mas você pode usar O freio motor Com chuva Sem problema O caminhão é novo Aquele conceito De caminhões antigos O pessoal tinha que Não usava O freio motor Com chuva Em serra Isso é outro Outra tecnologia Hoje em dia não Hoje em dia Os caminhões são O problema Que é o seguinte Se você Você desce a serra Com o freio motor ligado E E Embalado Não é o freio motor Que vai te virar Aqui de fazer Você da L É a tua velocidade Ah Jair Mas pode ligar O freio motor De chuva sim Qual o problema Vai ter uns aí Que vão discordar Mas qual o problema Eu uso Freio motor Com chuva Sem problema O problema Está na sua velocidade E não no freio motor Com chuva Viu Você te garanta Na sua velocidade Na sua pista Do jeito que você Está dirigindo Sem problema Freio motor Chuva Pista molhada Aconteceu alguma coisa Serra de Santos 34 toneladas Aconteceu alguma coisa Até agora nada Então sem problema Freio motor Com chuva Sem problema É a sua velocidade Que determina Se você desce Com isso Ou com aquilo Desce devagar Aí tem cara Que chega aqui Já não tem mais seguro No freio O cara tem que largar O caminhão Para não pegar fogo Na roda Aí o cara desce Que não doido Por quê? Porque ele já não consegue Mais segurar o caminhão Não domina mais o caminhão O caminhão não segura Ele só dá aquela amortecida Mas ele não para Ele vai continuar Se ele tiver que parar Imediatamente Aí na pista Ele não vai parar Ele vai segurar Mas não para Ele vai continuar andando Devagar 10, 15 km Mas não vai parar não Porque deixou O freio esquentar demais Beleza? Vamos soltar um pouquinho Aqui agora Já praticamente Desceu a serra Tem mais um Tantinho Mas Descer Soltar um pouquinho Que eu devo Passar para 50 60 Aqui já está As placas Liberando 60 Se é 40 Desce a 40 Se é 60 Desce a 60 Não duvide Da sinalização Se é 50 Desce a 50 Melhor coisa Começa a descer A serra devagar Não tenta deixar Para Diminuir No meio da serra Começa lá em cima Devagar Esse é o segredo Jair Existe segredo Para descer a serra? Existe Qual que é o segredo Jair? Começa A serra devagar Mesmo que ela seja leve Começa devagar E vai até o final Devagar Não deixa Para diminuir A velocidade No meio da serra Aí já não é Já é tarde demais Então Começa lá em cima O motoristado antigo Sabe disso O profissional Sabe disso Começa a descer a serra Devagar Numa velocidade Ah mas eu estou Desce devagar Até o final Esse é o segredo Para descer a serra Pronto Valei Então Beleza galera Terminando a serra aqui Estamos para o Santos São Vicente Aqui já E agora eu vou pegar Aqui sentido Peruíbe Praia Grande Vou pegar A parte do Manuel De Nóbrega E sair lá Se Deus quiser Lá no Fazendeiro Ganhar um grande tempo Manguacuá Itaiai E Peruíbe Aqui já sai Da pista Passando Beleza galera Desculpa Eu falei demais Mas é Serra é isso aí Começa devagarinho E daí até o final Devagar Não começa a descer Uma serra Embalado Animado Porque você está Com o freio frio E vai querer Deixar para diminuir Lá no meio da serra Não vai resolver Muita coisa não Vai ser até pior Então começa devagarinho Vai descendo Devagarinho Lá em cima Começou a serra Você já Estabeleça Uma marcha pesada E desça Aprenda a se educar A descer uma serra Só isso Não seja Sem problema Sem roda fumaciana Desci tranquila Não perdi tempo Nenhum Só ganhei E pronto Sem problema Bom para... Não perdi tempo Não perdi tempo Não perdi tempo Não perdi tempo E aí Veja Um complexo aqui de viador Aqui também tem bastante radares Eu não sei se eu não errei aqui Acho que não Não sei se eu não tinha que pegar aquela Eu acho que não Já está certo aqui mesmo SB55 para o manhã da dobra Registro 173 km Bastante chão Daqui a pouquinho nós estamos lá Valeu galera Um abraço para vocês Espero que vocês tenham gostado